No Salmo 13, lá no versículo 2, está escrito Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Essa palavra quem disse foi Davi. Davi, ele estava angustiado, porque o inimigo dele estava constantemente armando ciladas para destruí-lo. Mas Davi resolviu os problemas através da oração. E nós vamos agora também orar por você. Você que tem inimigos na sua vida. Inimigos que às vezes são problemas, dificuldades, lutas que você está passando. Ou às vezes inimigos que são pessoas que sem motivo querem te prejudicar. Nós vamos orar e Deus irá abençoar. Mas antes da oração da manhã, eu gostaria de mandar o meu bom dia para todos os meus amigos e amigas que fazem parte aqui do nosso canal. E se você não faz, inscreva-se nesse momento. É só você clicar no botão inscrever-se ou assinar o canal. E aí você estará inscrito. Também ative o sininho para que todas as vezes que colocarmos orações aqui, e essas orações são diárias, você seja avisado. E se você tem acompanhado as nossas orações e se sente bem, sempre deixe o seu like, o seu joinha. Isso ajuda muito o nosso canal. E compartilhe essa oração com aqueles que estão precisando. Vamos agora com a oração da manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus que nesse momento nós nos colocamos diante da Tua santa e poderosa presença, louvando, exaltando e glorificando o Teu nome, Senhor. Pedimos ao Senhor a bênção para mais esse dia que temos pela frente. E pedimos principalmente a Tua proteção para cada um de nós. Nós precisamos da Tua proteção. Porque como diz a Tua palavra, o inimigo, o mal, ele tem se levantado para destruir a vida das pessoas. Mas, o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa armadura. O Senhor é a nossa proteção. O Senhor é aquele que quando vem o perigo nós nos escondemos debaixo das Tuas asas. Então, venha abençoar essa pessoa que vai sair hoje para o seu trabalho. Essa pessoa que vai ficar em casa. Essa pessoa que está marcada uma consulta hoje ou, às vezes, até um procedimento cirúrgico. Venha abençoar essa pessoa que está triste porque descobriu a traição do seu marido ou da sua esposa. Essa pessoa que está, meu Pai, vivendo a base de calmantes e de remédios. Venha trazer a libertação para essa pessoa. Venha abençoar os filhos. Venha visitar aquele filho que está numa prisão. E essa mãe e esse pai fica desesperado. Fica, meu Deus, entristecido por essa situação. Venha, meu Deus, abrir as portas do trabalho, do emprego e venha manifestar o teu poder, meu Pai, na vida dessa pessoa que ora comigo. De todo o meu coração, meu Deus, eu peço a ti visite aqueles que deixam seus pedidos de oração aqui nos comentários. O Senhor conhece o meu coração e o Senhor sabe da sinceridade. Eu oro de todo o meu coração para o Senhor ajudar essas pessoas, para o Senhor curar os que estão doentes, para o Senhor abrir as portas, para o Senhor trazer a vitória para todos que oram comigo em nome de Jesus. Meu Pai amado, meu Deus querido, nós entregamos esse dia que temos pela frente e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Respira fundo e diga graças a Deus. Que Deus abençoe o seu dia, tenha um bom dia, fique com Jesus.